Hoje em nove de janeiro eu estou aqui em Roma na praça Pasquino em frente consulado brasileiro para te fazer uma pergunta você sabe desde quando existe a fake news essa estátua que o diga Pois é então o que é a verdade o que é a mentira para que serve a opinião das pessoas Brasil era recém descoberto em 1522 e acontecia um conclave aqui em Roma para decidir quem seria o próximo Papa E essa estátua foi escolhida para que todos colocassem suas opiniões a respeito dos candidatos Falando bem ou falando mal, dando suas opiniões, verdades, mentiras, fake news Essa é a origem Brasil era recém descoberto, era 1522 E esse é o Pasquino que deu origem ao jornal Pasquim ou as Pasquinadas E a gente vê até hoje a opinião das pessoas, notícias, informações do que as pessoas pensam em relação a algum tipo de assunto Muito interessante, é muito interessante Desse lado também a gente vê pessoas colocando recados a respeito do que elas pensam em determinados assuntos Então a gente vê que a fake news desde 1522 já existia Muito legal Então quando você vier para Roma Essa é a Piazza Pasquino Ali a gente tem o Consulado Brasileiro Bem ali na frente à esquerda está a Praça Navona Venham visitar, deixem sua opinião Ou pelo menos conheçam de perto Legal né, tudo isso? Ah, pelo menos a gente fica sabendo que isso não é invenção da internet Que já existia há tanto tempo Se você gostou, deixa o seu like aí, comenta, compartilha Se você não for inscrito, aguardo sua inscrição Até o próximo vídeo Ah, deixa eu falar Nesses tempos de tecnologia, não tem coisa melhor que receber uma carta, né? Fala a verdade Sânia, chegou! Beijão para todos, tchau!